Olá Malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e neste vídeo de hoje vou-vos mostrar uma personagem que toda a gente quer, ou que pelo menos muita gente tem estado à espera e que está muito fixe. Vamos regressar então à série do Mandalorian com a Bo-Katan Kryze. A nossa chefa mandaloriana do final da série da Clone Wars e agora mais recentemente no Mandalorian. Esta é mesmo do Mandalorian, se bem que a personagem quase não mudou ainda. Vinte e tal anos, entre o final da Clone Wars e os cinco anos após a batalha de Endor. Não mudou praticamente nada, mas tirando isso à parte, vamos então ver aqui a Bo-Katan. E digo-vos já que está muito, muito fixe. E tem um likeness com a atriz muito bom. Por isso, malta, até já. Ora malta, vamos então ver aqui a Bo-Katan Kryze. Bo-Katan Kryze. Muito fixe. Bom sculpt. Oh yeah. O que só diz... Uma guerreira nata, Bo-Katan Kryze, uma lendária mandaloriana, se recusou a aceitar a ocupação imperial de Mandalore. Sim, não só. Não diz aqui, não diz que ela fez parte do Death Watch, do Pre Vizsla. Não diz que ela é irmã da Duchess Satine, que era a líder de Mandalore, que foi morta. E... Quero o grande amor do Obi-Wan. E vamos então... Tirar. Esta é das poucas personagens cuja... Voice Actress. É a mesma que a Live Action Actress, que é a Kathy Sackhoff. É a mesma. Tanto que dá a voz na Clone Wars, como... Aqui, na série da Mandalorian, é a mesma atriz. E... É muito fixe. Olha... Mais um que funciona. Viu? Vamos lá ver se isto foca. Vemos aqui o capacete. Está muito louco. As típicas Blasters Mandalorianas. Está muito louco. Muito, muito fixe. E vamos tirar aqui a Kathy Sackhoff. Oh... Também tem a sua... Rocket Pack. Yeah. Está louco. Oh yes. Me likes. Very nice. Muito, muito fixe. As cores estão mesmo muito loucas. O likeness está mesmo muito bom. Também tem a dupla do pescoço, o que é muito bom. E temos aqui uma saltitona. Está sempre a intermeter. Não! Eu não vou fazer o unboxing de ti! Está muito fixe. Aqui as boas articulações. Aqui uma armor pad na coxa. Que é esta articulação da coxa. E vem aqui. Muito fixe. Uma articulação no joelho. Muito nice. Muito nice. Aqui o... Aqueles Rockets pequeninos que eles têm. Aqui o simbolo dela. Muito nice. Este aqui tem que lhe dar um calorzinho. Mas está. Muito louco. Muito louco. E muito sinceramente eu não percebi qual é que foi a questão toda que houve acerca disto. Isto. Boob Armor, como lhe chamam. Então... Não percebi qual é que foi essa cena toda. Não percebi qual é que foi a celeoma toda de... Do Boob Armor. Porque se formos a ver... Até nos jogos e até na... Nos jogos não porque... Sim. Maybe. Não percebi. Mas já havia Boob Armor no Kotor. Sim. Mas formos a ver as figuras mandalorianas femininas que já saíram. E temos... Não temos apenas a própria Sabine. Mas das três de 75. Temos... Pelo menos duas. Que têm Armor. E são femininas. E depois também há outras figuras... Que também têm Boob Armor. Até uma própria... Há uma Stormtrooper... Da... Da parte da BD... De Legacy. Que tem o... Boob Armor. De resto... Tirando esta parte do torso... É igual... A um Stormtrooper. E esta parte aqui... Faz um pouco mais de... Boob Armor. Pronto. Tudo bem. Hum... Hum... E nunca ninguém... Nestes anos todos... Só uma vez se preocupou... Ai... Tala... Leste em Boob Armor. Pá... Sempre houve. Até... No... Nas próprias competições... A mulher tem uma... Na esgrima... Europeia... A mulher tem uma armadura plástica... Por baixo... Do gilet... Hum... Precisamente... Porque tem... Seios. Hello... Magoa... Levar com... Com um... Floreto... Ou levar com... Com uma... Uma espada... Ou com... Um sabre... No peito... Magoa... Especialmente as mulheres... Que têm mais carne... Magoa... E por isso... Sim... Tem uma Boob Armor... Hum... E... Não vejo nada de extraordinário com isso... Nem algo de assim muito... São mesmo estas questões novas... Estão a ofender toda a gente... Mas pronto... Malta... Está aqui a Bo-Katan Kryze... Muito bem... Muito fixe... Aumentar os meus... Mandos... Está muito louca... Só me falta agora... Só me falta agora... Arranjar... O... O outro... O Mandalorian... De Clone Wars... O... 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 O Patriot... Não é... Como é que eu me lembro agora o nome... O azul... Parece a armadura de Death Watch... Mas está muito fixe... Está muito louca... Gostei bastante... Aqui o... O... O Rocket Pack... Também está muito fixe... E o cinto... E os colors... Está tudo muito louco... Mas eu não sou um desconhecido... As... Mandalorianas... Femeninas... Tenho a Elizabeth... E tenho a... A outra... Nunca me lembro o nome... O pack de... Mandalorians... And the Stormtroopers... And the... Clone Troopers... E... Army of the Republic... Coisa assim... Está muito louco... E... Pá... Vale a pena malta... E aqui está... Uma antecipada figura... Finalmente... Chega aqui... A coleção... Malta... Espero que tenham gostado... Deem o like... Se gostaram... E... Subscrevam o canal... Se ainda não... Se ainda não o fizeram... E... Até a próxima...